Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a X4 Foundation aqui no canal do Aka, mais pra ele ter vocês comigo. E galera, vamos continuar a nossa campanha? Do último episódio pra esse, muita coisa já aconteceu e eu quero mostrar aqui mais ou menos pra vocês. Primeira coisa, a nossa frota, ela tá maior, tá? Tenho muito mais naves aqui nesse momento. Eu capturei um monte de nave, eu fiz grana, eu fiz muita coisa. E além disso, eu explorei mais alguns setores aqui também, espalhei mais satélites, enfim, todas essas coisas, né galera? O importante de vocês saberem é, nesse momento, na nossa estação, que eu inclusive renomeei ela, estação de casco do ZIC, né, que é desse lado aqui, ela tá produzindo, ela tem três mineradoras, sendo uma de gás e duas mineradoras comuns, e tem aqui três naves pequenas de comércio, tá? Basicamente trabalhando pra elas. Só que além dessas naves, eu citei algumas naves aqui manual também, pra comprar coisas dessa estação e vender ao redor, tá? Então, não é exatamente somente essas naves aqui trabalhando como venda, mas tudo bem. O que é importante de eu contar aqui pra vocês, é que nessa estação, galera, eu vou até aqui nas informações dela, como na configuração, eu aumentei muito ela, tá vendo? Nesse momento, a gente tem aqui do lado direito, ó, dá pra ver, ó, aqui em módulo de produção, eu tenho um lugar de produção de célula de energia, que é esse negócio gigante, eu tenho um de grafeno, que foi uma das coisas que a gente adicionou, que é isso aqui embaixo, ó, produção de grafeno tá acontecendo, eu tenho duas pra metal refinado, metal refinado, galera, é esse negócio aqui, cadê? Aqui, pronto, aqui, metal refinado tá aqui, e tem outro aqui, tá vendo? Isso aqui é metal refinado. E além disso, eu adicionei também um container, galera, pra líquido, que a gente não tinha, que eu precisava armazenar metano, e mais um container pra armazenamento de itens prontos, né, porque a gente tá refinando metal, tá fazendo coisas desse tipo, isso tudo é item pronto, não é sólido, que é pra mineral, e nem líquido, que é pra metano, gases e coisas desse tipo, certo? Beleza, então, isso aqui é a nossa estação já aumentada, deixa eu mostrar aqui na produção pra vocês, nesse momento a gente produz célula de energia, que é utilizado na produção aqui, e a gente produz, a gente coleta metano pelos mineradores, coleta minério de ferro pelos mineradores, célula de energia mais minério de ferro é igual metal refinado, que tá aqui na frente, inclusive tá com problema aqui na produção, porque tá faltando minério de ferro, tá vendo? E também grafeno é igual a célula de energia mais metano, produz grafeno, que também tá faltando metano aqui, como metal, como matéria-prima, né? E a junção dessas duas coisas, a gente vai ver mais pra frente, vira casco. Então, galera, o que eu tô fazendo aqui neste exato momento? Bom, neste exato momento, a gente tá aqui parado nos argonianos, com a nossa Perseus, tá vendo? Deixa eu até despausar o jogo, vamos sair andando aqui. Ah, antes da gente sair andando, quero mostrar outra coisa pra vocês, eu tinha capturado uma nave aqui, essa nave aqui, ó, eu acabei de capturar ela numa missão que eu cumpri, certo? E ela tá parada aqui justamente pra ser vendida, então vamos vender ela, eu vou vender ela porque eu realmente preciso investir esse dinheiro, galera, porque senão eu preferiria ficar com ela, tá? Vamos vender ela aí, vendi ela de volta pros espíritos, deixa os espíritos usarem ela aí, tá ótimo. Perfeito, né? Nave vendida com sucesso, legal. Deixa eu voltar aqui pra Perseus, vamos sair aqui, perfeito, vamos sair aqui, certo? O que que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar justamente um módulo de produção de casco, que salvo engano é uns 600 mil, tá? É bem caro. Vamos no representante da Federação Ergon. One. Ok. Ele fica aqui embaixo. Ah, na verdade é ela, né? Olha ela aqui, legal. E aí, brother? Ah, eu quero comprar um esquema. Eu quero um módulo. Eu quero um módulo de produção. Eu quero um módulo de produção de casco, cadê? Partes do casco, isso aqui, ó. Meu Deus, é muito mais caro do que eu imaginava. É 4 milhões e meio. Oh, não! Tá bom. A gente vai ter que ir atrás disso. Só que antes de ir atrás disso, então, eu vou pegar a pastilha de silício, porque é uma das coisas que eu quero fazer, tá, galera? Então, eu já vou comprar isso aqui, porque, eventualmente, eu quero comprar aquilo ali mesmo. Perfeito? Comprado com sucesso. Inclusive, a gente tinha ganhado dinheiro ali, não sei. Ah, porque a gente vendeu a nave, né? Disfarça, galera. Então, já que a gente fez isso, eu vou vir aqui na estação, galera. Vou clicar com o botão direito nela. Vamos nas informações. Vamos na configuração da estação. E nela mesmo, eu vou adicionar aqui o módulo de produção de pastilha de silício, tá? Vou até lembrar como é que ele é. Meu Deus, é bem insano o jeito de colocar ele aqui, né? Eu consigo... Eu teria que girar ele um pouquinho pra colocar ali. Complicado isso aqui. Tá, deixa eu ver qual lugar que vai ficar melhor aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu não consegui comprar as partes de casco por enquanto, então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar duas produções de silício aqui, tá vendo? Isso aqui produz partilha de silício, isso aqui também, silício iris. Vamos confirmar essas mudanças. E agora eu preciso contratar um construtor, né? Vamos ver se a gente acha um construtor aqui que nos ajude. Pode ser você? Pode ser você. Esse cara aqui tá construindo pra gente já tem um tempo. Seleciona ele aí. Pronto, contratado com sucesso. A gente pode fechar o menu. Eventualmente ele vai fazer aquilo lá pra gente, certo? Certo. Quanto que a gente precisa de grana pra fazer? 510 mil, meu Deus. Bom, aceita as estimativas aí, deixa o negócio acontecendo, faz aí pra gente, por favor. Eu tenho 851 mil enquanto isso, né, galera? O que eu quero fazer? Eu quero contratar mais algumas naves mineradoras. Eu vou comprar dos Spitz, simplesmente porque eu acho melhor, tá? Vamos comprar naves dos Spitz. E eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vamos supor que a gente fosse comprar uma mineradora normal dos Spitz, uma Alligator mineradora aqui, né? Vamos colocar pra definição mínima aqui. Nesse momento eu não tenho as coisas habilitadas, certo, galera? Só que eu tenho um detalhezinho aqui acontecendo. Olha só que coisa mais bonita. A gente tem, tá? Pontos o suficiente aqui, tem reputação o suficiente com os Spitz, justamente pra pegar nossa ascensão aqui, né? Nossa promoção. Vamos ativar isso aqui. E eu quero justamente ir pra esse lugar, inclusive. Eu não sei onde você é, é isso? É, eu não sei onde esses caras ficam ainda. Será que é aqui? Será? I don't know. Não, aparentemente eu ainda não descobri onde eles ficam. Bom, teria que explorar um pouquinho pra saber onde era. É, realmente eu não sei ainda que coisa. Deixa eu despausar o jogo, vamos voltar pra nossa nave. Deixa eu entrar aqui dentro, só pra garantir. Vamos desatracar. Oh, crap, não era levantar. Eu quero desatracar. Pronto, thank you. Vou apertar shift N aqui. Vamos sair fora daqui. Vamos sair. Let's go. Deixa eu ativar o autopilot aqui pra gente ir lá, né, galera. Onde que é esse cara? Ah, ele fica aqui. Ele fica aqui em algum lugar, nesse lugar aqui do 2000. Beleza. Vamos pra lá então pegar a promoção com ele, tá? Vou deixar o autopilot aí acontecendo. Enquanto ele acontece, vamos comprar nossa nave mineradora, porque eu não quero esperar isso tudo, tá, galera? A gente vai comprar uma nave mineradora, então. A nave mineradora média. Minerador de mineral mesmo. Pré-definição mínima. Só que, na pré-definição mínima, a gente não vai utilizar viagem, a gente vai utilizar um motor geral mesmo. Tá ótimo. Propulsor tá correto. A gente vai colocar um escudozinho mínimo. Aqui nas torretas, nós queremos brocas de mineração, por favor, tudo nível 1, porque é o que a gente consegue nesse momento. E aqui também a gente quer brocas de mineração, tá bom? Então, beleza. Tudo minerando aí. Minera mais que tá pouco. Ah, isso aqui a gente não quer... Mas a gente quer marcação de alvo, porque isso ajuda. Consumíveis, a gente não quer nada, mas na equipe a gente quer o máximo de tripulante possível, certo? Certo. Isso aqui vai custar 671 mil. Eles, olha eles. Aparentemente tá faltando parte de casco lá. Tomara que eles consigam essa parte de casco aí pra fazer a nave pra gente, certo? Confirma o pedido aí. Deixa isso aqui ficar pronto. Assim que ficar pronto, a gente vai setar ela pra minerar aqui pra nossa estação. Beleza, galera? Beleza, né? É importante também, galera. Deixa eu até fazer isso aqui. Eu quero que a Hermes... Deixa eu até lembrar que a Hermes tá fazendo. Ela tá comprando coisas, né? Tem alguém aqui que tá uma coisa mais automática? Tá pegando metais refinados lá no outro lugar, bem longe. Eu não tenho nada. Quer saber? Eu vou pegar uma courier vanguarda dessa e eu vou pedir pra que ela negocie aqui pra estação, só que ela vai negociar para o armazenamento, galera. Qual que é a diferença? A diferença é que agora ela vai buscar recursos que são necessários. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Se a gente vier aqui nas informações e na configuração da estação, aqui mostra quais recursos são necessários. cleitrônicos precisa e parte de casco também precisa pra que a gente consiga fazer essas coisas aqui que a gente mandou produzir. Tá vendo, galera? Então, por conta disso, né? Eu coloquei uma nave justamente vendendo as coisas aqui pra gente. Deixa eu ir vendendo. A estação vai perder um pouco de dinheiro, mas ilis, o arilis é o que é, né? Beleza. Ok. Enquanto isso, a gente tá indo onde deveríamos ir. O que é que esse cara parou? Ah, a gente já chegou no sistema. Ok. Apertar aqui. Tá bom. Deixa eu achar o lugar aqui agora, galera. Eu já volto com vocês. Ok, galera. Depois de muito navegar dentro do sistema aqui, achei o lugar pra ir, tá? Era um jump point lá em cima, tá vendo? Talvez ele vai me mandar pra cá, né? Vamos lá. Let's go. Devia ter me mandado pelo outro caminho, então, né? Sei lá. Tudo bem. Jump point feito e ele já me mostrou ali onde é. Inclusive, deixa eu ver aqui onde eu estou. É exatamente onde eu imaginava estar. Dropar mais um satélite aqui e vamos lá pegar. Nossa. Ah, é mais um jump gate ali. Uh. Tá bom. Ah, então, galera, o que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu levantar aqui. Pega a nave aí, meu querido. Vou aproveitar que eu tô aqui, galera. Eu vou dropar um satélite aqui. Vou vir dropar um satélite aqui. E vou dropar um satélite aqui. É de ataque mesmo, né? Vamos fazer isso. Pronto. Então, let's go. Por favor, comandante, vá fazer isso, certo? Certo? Você tá voltando em algum lugar. Não, não. Não faz isso aqui, não. Isso aqui é ruim. Eu quero que você vai pra ali. Boa. Pronto. Agora sim. Vamos cumprir nossa missão, galera. Ok, galera. Acabei de colocar os satélites que eu gostaria. Ainda tem um lugar lá em cima pra gente colocar, tá vendo? Mas não vou colocar agora, não. Então, a gente vamos entrar aqui e vamos ver o que que rola. Sempre bom dar uma olhada aqui no setor de quem é. Tá bom. Os SES Dominion é aqui mesmo que eu quero. Vou colocar isso aqui e a gente tem que ir naquela direção. Vamos naquela direção. Deixa esse cara... Meu Deus. Quantidade de gente aqui. Tá bom. Eu quero... Eu quero dropar um... um satélite aqui no meio. Aparentemente, achei o setor principal dos Spitz, né? Isso é bom. Um cofre aqui. Eu não vou nem dar moral pra ele. Fingir que eu não tô vendo ele. Uma vez que eu abri um cofre ele me explodiu inteiro. Deixa pra lá. Cara, tem muita estação aqui. Vamos cumprir nossa missão. Depois a gente espalha mais satélites aí. Vamos cumprir nossa missão aí, galera. E aí, galera. Cheguei aqui, hein? Vamos lá, rapidinho. Onde é a docagem disso aqui? Por cima? Não tô entendendo. Onde é? What? É ali dentro, né? É por cima ou é por dentro? Acho que é por dentro. Cadê? Não, é por cima mesmo, galera. Tô confuso. Tá bom. Cheguei aqui. Let's go. Vamos... Vamos levantar e vamos lá pegar a nossa missãozinha, galera. Welcome aboard. Obrigado. Vamos lá falar com o nosso amigo. Vamos lá falar com o representante. Legal. Tô feliz. E aí? E aí? Tô feliz. Vou entrar aqui dentro. Vamos ver como é que ele é. E aí, brother? Representante da facção. Guts. Guts. Ah, eu quero receber minha patente. Incompensa adequada é merecida. Tá bom. Tamo junto. Muito obrigado. Tá bom. Tranquilo. Aqui é pirata na veia. Nasci pirata, você ser pirata. Tá bom. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Eu não sei de onde eu tirei que os spits são piratas. Na real, eles não são piratas, né? Eu sou inimigo dos piratas, inclusive. Legal. Obrigado. Deixa eu ver os seus esquemas. Deixa eu ver o que você tem aqui. Módulos... Eu quero ver módulo de defesa. Deseja administrativa. Plataforma de defesa de disco, split. E defesa de ponte, split. Não sei qual que é a diferença, mas aparentemente custa 700 bilhões. Ok? Naves. Se eu for pegar as naves pequenas, quanto que custa? Meu Deus, 2 milhões e meio e tudo mais. Holy cow. Equipamento. Um monte de tranqueira aqui, né? Deixa pra lá. Obrigado, viu? Tamo junto. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu controlar aqui, por favor. Com licença. Legal, galera. Então, o que isso me permite fazer, tá? Neste momento, a gente já tá aqui, inclusive. Tá vendo? A gente já tá aqui. Eu poderia... Por exemplo, comprar naves aqui. Aqui são as naves grandes, né? Ele não vai me vender grandes coisas aqui. Mas eu poderia ter acesso a, por exemplo, os motores. Os motores maiores desses caras. O que é maravilhoso, né? Ok. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, ó. A gente já tem todos os recursos necessários pra produzir aqui, que é maravilhoso. Então, o que eu vou fazer é tirar essa courier vanguarda daqui. E trazer ela pra cá. Ela designa pro outro grupo, né? Legal. Assim ela vai comercializar um pouco mais. A gente tá aqui, pegamos a licença e tudo mais, que é maravilhoso. Deixa eu... Eu quero comprar naves? Não necessariamente. Eu quero... Vamos levantar? Deixa meu carinha andar aqui. Será que aqui não tem um jump pra cá? Seria maravilhoso. Na real, tem que ter, né? Na real, tem que ter. Deixa eu descobrir onde fica esse jump aqui, galera. Rapidinho, tá? Vamos fazer uma... Uma exploração aqui, rapidinha. Porque descobrir esse jump aqui vai ser maravilhoso. Se tiver, né? Às vezes não tem. Mas se tiver, vai ser muito bom. Vamos fazer isso aqui. Já volto com vocês. Ok, galera. Eu fui dar uma olhada aqui. O feioso tá em maus lençóis. Olha isso aqui. Tem um monte de nave... Pirata, tá? Não são os hénons. São os piratas mesmo vindo atrás de mim. Vamos cancelar isso aqui tudo. Feioso, corre gritando, meu querido. Mas corre gritando assim muito. Pelo amor de Deus, corre gritando. Corre gritando. Corre! Oh, God. Meu Deus do céu. Esse cara é rápido. Tá bom. Feioso correu. Ufa. Ufa, ufa, ufa. Tá bom. Obrigado, feioso. Você vai sobreviver pra contar mais uma história. Mais um dia de história. Então coloca um negócio aqui. Coloca outro negócio aqui. Galera, estamos lutando aqui com uma boa, certo? Tem umas meia hora que eu tô lutando com ela. Me arrependi profundamente de ter começado essa batalha. E os caras simplesmente não desistem, galera. Finalmente só tem três tripulantes lá. O que significa que provavelmente a gente tá próximo de conseguir alguma coisa. Contudo, tem muito tempo que eu tô atirando nesse cara. E até agora nada. Ah, só porque eu reclamei, né? Finalmente o cara resolveu sair. Ok. Tá bom. Legal. Deixa eu ir pra frente dela aqui. Vamos achar o lugar que ela tá estragada. Deixa eu ver. Onde tá? Ah, tá ali, ó. Bem aqui, galera. Bem ali, tá vendo? Vou levantar aqui um pouquinho. Vou levantar. Deixa eu dar um pause pra ter certeza que a minha nave, ela não tem nenhum comando. Ela, de fato, não tem uma ordem. Beleza, ok. Vamos despausar. Isso pra ela não sair correndo, né, galera? E me deixar aqui na mão. Vamos descer aqui. Usar o traje espacial. Legal. Descer. Desce dela. Deve ter chegado mais próximo. Uh, cem metros. Uau. Tá bom, né? Vai ser pior. Aí, freia, 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 freia. Oh, crap. Out. Tá bom. Veio, ó. Legal. Vamos reparar aqui. Reparei. Pronto. A nave já é nossa. Vamos voltar pra Perseus. Cadê? O cara me abandonou, né? Não, ela me abandonou. Ufa. Tá bom. Vamos voltar pra ela. Vamos lá. Voltamos. Perfeito. Vamos sentar aqui, hein, no comando. Aliás, fica aí, fica aí, fica aí. Retorna ao controle. Vai. Vou retornar aí. Deixa eu mandar a Perseus, galera. Deixa eu fazer ela aqui. Perseus. Você pode ver... Cadê? Pode ver... Cadê? Pode voltar pra cá. Aliás, cadê? Ok. Pronto. Venha atracar aqui e aguardar lá. Por favor. Thank you. E também a gente vai arrumar alguém pra pilotar a nossa nova nave, né? Então, vamos pegar o pior cara aqui. Que seja capitão de preferência do Feioso ou da Perseus. O Feioso aqui tem um cara bem bom. Vou pegar da Perseus que é mais fácil de recuperar. Assim que a gente achar a Perseus, né? Cadê ela? Tá bom. Tô cego, né? Cadê? E aí, galera. Vamos pegar um cara da Perseus aqui. Ele já tem uma estrelinha, o que é bom. Acabou ali em outro lugar pra mim. Venha pra cá. Como capitão. Thank you. Perfeito. E... Cara, cadê? Por que o cara não vem? What the fuck? Obrigado. Agora, essa boa que a gente acabou de pegar... Que é essa aqui dela. Essa aqui. Eu quero que ela venha pra esse lugar. Vamos ver quanto que a gente... O que que ela tem aqui de bom, galera? Ela tem um nível 2 de combate. Uau! Esse motor aqui é insano. Então, a gente já fez uma bela grana só de ter isso aqui. Galera, uau! Na verdade, é um MK3. É um motor insanamente insano. Só de diminuir isso aqui, a gente já ganha 866 mil. O que é maravilhoso. Eu vou ficar com essa nave por conta disso. Olha só. Ela tem um de combate MK2. A gente vai diminuir pra MK1. Vamos colocar um escudinho aqui só pra ela ter. E essas coisas aqui, deixa... Sei lá. Pode deixar... Deixa raio aí, vai. Raio aí, tá bom. O software, a gente sempre quer usar o de atracagem. Scanner tá tudo tranquilo. O resto tá tudo tranquilo. Deixa esses softwares aí. Coloca o máximo possível de tripulação. E repara a nave. A gente vai ganhar 578 mil pra fazer esse reparo nela e ainda ganhar uma nave. Foi bom, né, galera? Ganhamos 572 mil pegando essa nave. Uau! Uau! Ótimo negócio. Quem disse que pirataria não compensa, né? Você não deveria estar fazendo alguma coisa? Você tá guardando sinal. Boa! Continua guardando sinal aí, minha querida. Eu poderia... Eu poderia continuar pirateando nesse lugar, pra ser muito sincero. Talvez. I don't know. De qualquer forma, eu vou voltar pra lá, galera. Eu vou... Já que a gente tem 976 mil agora, o que eu vou fazer também é comprar. Vamos comprar. Cadê? 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 Não quero vender. Quero comprar. Vai comprar mais uma nave aqui, galera. E eu já fiz. Eu quero tamanho. Eu quero nave mineradora. E aqui eu tenho a mineração mínima, tá vendo? Então, aí a gente já tem a pré-definição feita aqui. Tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver aqui, galera. O que é que tá faltando? Na verdade, não tá faltando nada. 677 mil. Tá correto isso aqui. A gente vai adicionar isso aqui na lista de compra. Vai confirmar o pedido, tá bom? Porque a gente precisa de várias naves de mineração. Justamente porque a galera não tá conseguindo suprir a necessidade aqui da nossa estação. Vamos dar uma olhada aqui na cadeia de cois. Olha só. Tá faltando silício. Tá faltando mineração de ferro. Tá faltando metano. E no caso, a gente precisa de uma nave que minera gás, né? Enfim, tá faltando tudo aqui, galera. A gente consegue fazer alguma coisa. O que provavelmente tá cheio do armazenamento. Tá cheio do armazenamento. Falta fazer pastilha. Falta metal refinado. Algoado. Falta muita coisa. Ok. Bom, foi um belo episódio. A gente evoluiu bastante. Eu explorei vários lugares. Explorei esses lugares aqui. Espalhei alguns satélites nesse lugar. Salvamos o feioso da morte certa por algumas vezes. Inclusive, o feioso tá aqui parado agora, né? A gente tem que mandar ele fazer alguma coisa. Vou encerrar, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, Waka. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.